Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de história. Em nome da editora Saia Digital, novamente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos fechar aquela duplinha que nós tínhamos comentado. Hoje, União Ibérica, aula 2, e vamos ver agora os impactos no Brasil. A aula passada, vocês viram o contexto, e eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, colocar aqui para nós no quadro, um conceito muito importante, que nós falamos sobre unidade política entre Portugal e Espanha. Sabe me dizer, meninos e meninas, qual seria então o período que nós colocamos? 1.580 a... Vamos ver se vocês estão atenados aí. Parabéns! Muito bem, vocês acertaram! A 1.640. Tá achando o quê? Que eu não tenho o poder de telecinético? Eu sei que você aí na sua casa acertou essa data junto comigo aí. E nesse período, nós colocamos, então, que houve uma unidade política entre Portugal e Espanha, começando com Felipe II, o rei da Espanha, que vai administrar Portugal, fez aquela promessa, o juramento, que não iria trabalhar, mexer nas leis, costumes, respeitar inclusive a língua portuguesa. E nessa unidade política de hoje, vamos ver os resultados e o impacto que nós vamos ter isso para o que nós chamamos hoje do nosso país, Brasil, na época, colônia-Portugal, colônia-americana-portuguesa. Bom estudo para todos nós. Vamos começar? Primeiro, houve uma trégua dos 12 anos. Então, o que aconteceu? Espanha estava em conflitos já direto com a Holanda, que também era um território conquistado, dominado, conquistado não, dominado pela Espanha. Houve toda uma situação de independência, principalmente, há um motivo, inclusive, do conflito, porque a Espanha, principalmente, tinha uma boa diplomacia com a Igreja Católica, e a Holanda era já um território muito mais protestante, muito mais ligado, inclusive, ao calvinismo. Quem lembra aí das reformas protestantes de João Calvino? A Holanda tinha uma forte presença, por causa, principalmente, da grande classe burguesa comercial. Vamos ver agora os impactos para o Brasil. Quando a Espanha entra em conflito com a Holanda, a Holanda consegue a sua independência, e ela vai praticar o que nós chamamos do período de invasões holandesas no Brasil, principalmente no Nordeste, no Maranhão, que nós vamos focar. Galera do Maranhão aí, um abração a todos vocês. Vamos pegar um pouquinho aí a história da cidade de Maurícia, a presença holandesa, e em Pernambuco também, Recife e Olinda, presença holandesa, e os impactos para a colônia portuguesa. Vamos lá. A entrega dos 12 anos, foi firmada em 1609, Holanda e Espanha, resultou na independência dos Países Baixos, a Holanda. O senhor Roberto acabou de explicar isso para vocês. Felipe II, trono espanhol, forte aliado à Igreja Católica, aumentou a animosidade, os conflitos com as províncias dos Países Baixos por terem como religião o calvinismo. João Calvino, aqui no Brasil nós utilizamos, eles são chamados de presbiterianos, a religião presbiteriana seria a origem calvinista do século XVI, começou na Suíça, mas foram para os Países Baixos também. Ok? União Ibérica, lembrem lá, acabamos de falar, uma unidade, cuidado com a palavra união, não houve uma união, e sim uma unidade. A Espanha vai administrar Portugal. Durante o conflito, uma das medidas adotadas por Felipe II da Espanha foi a proibição do comércio espanhol com os portos neerlandeses, o que afetava diretamente o comércio do açúcar do Brasil, uma vez que os neerlandeses, holandeses, eram tradicionais investidores na agromanufatura açucareira e onde possuíam pesadas investimentos de capital. Então o que acontece? Esse conflito, após a trégua dos 12 anos, a independência da Holanda, Espanha para tentar rechaçar, vamos dizer assim, para tentar atacar a Holanda, proíbe o comércio holandês no Brasil. Aí como resposta, a Holanda começa a praticar e com fortes esquadras, mil, mil e quinhentos navios, nós temos assim histórias fortes de invasões poderosas que vieram para pilhar, roubar ou em alguns casos invasões consideradas pacíficas de boa administração, como nós vamos ver a do Maurício de Nassau, considerado um bom período inclusive no Maranhão, um período de desenvolvimento, inclusive local, onde brasileiros, ainda não com esse termo brasileiro, vamos dizer assim, portugueses que moravam aqui no Brasil, inclusive tinham uma boa relação com o governo de Maurício de Nassau, no Maranhão, um governo holandês. Invasões holandesas. Fim da trégua, 1621, as províncias unidas retomaram a guerra contra a Espanha, o que teve como uma das consequências o início da invasão do Nordeste brasileiro. pela Companhia das Índias Ocidentais da Holanda. Invasão de Salvador, na Bahia. Aqui vocês veem uma imagem muito bacana, está aqui, planta da restituição da Bahia. Vocês veem bastante navios holandeses fazendo o que nós chamamos de ataque na região de Salvador. Lembrando que Salvador era considerada o centro administrativo do Brasil colonial, da colônia americana portuguesa, então atacar Salvador era atacar o coração centro do Brasil colonial. Invasão de Salvador, 1624, 1625 na Bahia. Cientes da vulnerabilidade das povoações portuguesas no litoral nordestino, os administradores da Companhia das Índias Ocidentais, WIC, decidiram pelo ataque à então capital do Estado do Brasil, a cidade de Salvador. Desse modo, no dia 10 de maio, uma expedição da Companhia com 26 navios, uma forte esquadra, mais de 1.600 homens, sob o comando do almirante Jacob Willikens, atacou e conquistou a capital. Em pânico, muitos habitantes acabaram fugindo. Então aqui nós já temos um ataque em Salvador, já para pilhagens, um ataque para roubos. Não chegou ainda aquele período, aquela invasão que nós falamos daqui a pouquinho, sobre uma administração pacífica. Essa já é um roubo mesmo, uma pilhagem. Invasão de Salvador, o governador da capitania de Pernambuco, Matias Albuquerque, foi então nomeado governador geral. Houve uma mudança administrativa na colônia, a partir de Olinda, enviando muitos reforços. O que é uma guerrilha, meninos? É um ataque feito não de igual para igual, quando você ataca pelas beiradas, usamos o termo guerrilha. Guerra, batalha, de igual para igual. Você tem uma tropa na sua frente, eu estou com uma tropa, os dois se chocam. O que tiver mais força militar, o que tiver mais número, o que tiver mais energia, como diz o outro, ou mais barra na agulha, vence. Guerrilha, ataques transversais. Toda vez que vocês lerem essa palavra, ah, guerrilha. Lembrei para o Sr. Roberto falando, guerrilha é quando tem ataques transversais. Ataques surpresa, emboscadas, escondendo-se dentro da floresta. Ataques que você mine alguma coisa, destrua algum acampamento. São guerrilhas. Técnicas de batalhas diferentes de lutar por igual para igual. Eu tenho um número pequeno, não posso vencer o seu. O que eu vou fazer? Eu vou atacar o mantimento que está chegando para vocês. Eu vou matar vocês de fora. Eu tenho um número pequeno, não posso atacar vocês de igual para igual. Eu vou fazer o quê? Eu vou impedir ou vou contaminar o rio que vocês estavam usando para vocês beberem. Ou seja, técnicas de guerrilha. Ah, saiu um grupo para ir fazer não sei o quê, uma tropa, uma guarnição. Eu vou com a minha guerrilha, saio da floresta e ataco aquela guarnição. Nunca ataco de igual para igual, senão eu perco. Uma guerrilha, número menor. Sobre o comandante, investirá agora sobre Pernambuco em fevereiro de 1630. Houve então outra invasão, conquistando Olinda e depois Recife. Então nós temos também uma invasão em Pernambuco dos holandeses. Novamente, eu vou retomar rapidinho. Invasão de Salvador, 1624. Invasão de Recife e Olinda, Pernambuco, 1630. Olha, 24 anos para tirar os caras de lá. Ficaram um bom período. Invasão de Pernambuco. Vencida a resistência ao uso brasileira. Esse termo tem que ter muito cuidado. Os aflores, ah, mas já existem brasileiros em 1630? Olha, dá para nós pensar uma quinta, sexta geração. Já nasceram aqui esses portugueses. Já deixa de ser portugueses. Por isso que o termo que está sendo explicado aqui, luso-brasileiro. Com o síndico de Calabar, a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, nomeou o conde Maurício de Nassau para administrar a conquista. Homem culto e liberal, tolerante com a imigração de judeus e protestantes, que o apoiavam contra o reino de Portugal e suas conquistas do território brasileiro. Trouxe consigo artistas, cientistas, invasão de Pernambuco. Desculpe, eu confundi no início da aula. Não é a invasão do Maranhão com o Maurício de Nassau. O governo de Maurício de Nassau é em Pernambuco. Inclusive, a construção da cidade de Maurícia, considerada uma cidade, hoje é outro nome, mas era uma cidade considerada um modelo de arquitetura holandesa, de características, inclusive, de urbanização, de paisagem e remodelamento, inclusive com algumas instituições consideradas muito europeias para a época aqui no Brasil. Trouxe muitos artistas, cientistas, botânicos principalmente, que fizeram um vasto estudo sobre a fauna e flora brasileira naquele período, e muitas pinturas, inclusive, sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre Olinda, nesse período, por causa desses artistas. Então é considerado, a galera de Pernambuco aí sabe, poxa, com muita mais propriedade aí, que é considerado, inclusive, um período de muita... um reflorescimento cultural, inclusive, e artístico, de muito respeito, de muita produção artística, nesse período do governo de Maurício de Nassau. Além dele ter criado um bom governo, uma ótima estabilidade financeira, de boas negociações, inclusive com a elite rural, os grandes fazendeiros, ele fornecia o número de escravos que precisava, não tinha uma ideia de política de impostos tão cruéis, tão pesados, que prejudicasse a economia local, ele desenvolvia construindo várias estradas, foi construído, inclusive, em muitos aparatos educacionais, nesse período, em Pernambuco, e então colocam que o governo Maurício de Nassau foi um ótimo governo no período da invasão holandesa. Cuidou da questão do abastecimento da mão de obra, o senhor Roberto acabou de explicar, da administração, promoveu uma reforma urbanística no Recife, chamada Cidade Maurícia, então a cidade de Recife passou a se chamar Maurícia, concedeu liberdade religiosa, olha que é uma característica muito interessante do governo Maurício de Nassau, você poderia ter uma liberdade de religião, registrando-se a fundação no Recife da primeira sinagoga continente americana, sinagoga judaica, olha que interessante, e havia uma liberdade religiosa que marcou bastante o governo dele. Temos aqui algumas características de obras, Palácio de Friburgo da cidade de Maurícia, como eu falei, muitos artistas vieram nesse período, desenhistas, pintores, botânicos, que fizeram uma catalogação de plantas e animais, muito importante nesse período, então um reflorescimento científico muito importante. Expulsão dos holandeses, aí acabou o governo dele, ele começa, o próprio Maurício de Nassau começa a ter dificuldades de governar, por causa de uma pressão holandesa para que se cobrasse mais impostos, para que não tivesse tanta liberdade assim, ele acaba sendo trocado do governo holandês, aí começam as confusões, começam, inclusive foi descumprido a tolerância religiosa, houve uma forte cobrança de impostos, e termina com conflitos entre portugueses e o novo governo, depois de Maurício de Nassau. Com o auxílio de uma frota portuguesa, acabou a União Ibérica, em 1644, vocês viram que a unidade política acabou em 1640, então Portugal já está restabelecido e com o governo próprio, nós vamos ter então a chamada Insurreição Pernambucana, chamada Batalha de Guararapes, destaque para essa batalha que eles conseguiram expulsar os holandeses. Nós temos aqui nessa batalha de Guararapes, essa organização portuguesa da expulsão dos holandeses, foi um dos destaques, e nessa reconstrução, vamos dizer assim, da colônia portuguesa, foi também, houve alguns saques, algumas pilhagens, algumas igrejas, inclusive, com os holandeses sendo expulsos, levavam muitos tipos de materiais, sinos, algumas outras coisas, que foram roubadas quando eles fugiram de Recife, quando eles fugiram de Pernambuco, da província, da capitania, quando eles fugiram, levaram muito desses materiais com eles, e houve uma perda histórica, uma perda assim, e ficou muito marcada essa característica. Agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente aí, e, como sempre, foco nos estudos, força, fé no coração, valeu galera, até a próxima, valeu! Tchau!